É na recém-implantada linha 1 do metrô que se encontra a estação Campo da Pólvora, que oferece o acesso à Arena da Fonte Nova. Antes da estação Bonoco, o projeto prevê uma duplicação da linha. É nesse ponto que terá início a linha 2. Ao todo serão 10 estações localizadas em posições adequadas nos pontos existentes de maior concentração de passageiros, shopping centers, áreas residenciais e comerciais em expansão e nos principais pontos de integração de modais. Para equilibrar esse processo de ocupação e criar espaços livres de lazer, o projeto propõe complementarmente um parque linear com grandes jardins, praças e ciclovia, permitindo que a água pluvial infiltre-se no solo e alimente as lagoas existentes. A proposta de implantação do metrô de superfície está alinhada com as premissas de preservação ambiental, por se tratar de um transporte limpo e não poluente. A linha 2 do metrô se configura como um modal de alta capacidade, solucionando definitivamente a demanda atual que já ultrapassa 200 mil passageiros por dia, bem como buscar novos usuários que hoje utilizam automóveis, principalmente entre os novos moradores dos conjuntos e prédios na área de influência da Avenida Paralela e entre os estudantes das universidades localizadas ao longo da avenida. O traçado da linha 2 percorre o canteiro central até a altura da rua Engenheiro José Afonso Teixeira, onde cruza a Avenida Caribé, que será elevada. Passa pelo centro de manutenção Segue em trincheira a fim de evitar qualquer conflito com o cone de aproximação da pista auxiliar de pouso e decolagem e chega em nível à estação metropolitana de Lauro de Freitas, portal de conexão e integração modal entre Salvador e os demais municípios do litoral norte da região metropolitana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí